Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu aqui mais uma vez, Gleice Rezende, a sua life coach professora de inglês. E hoje eu vou falar sobre o passado dos verbos. Então, como é que nós fazemos o passado de um verbo em inglês? É super simples. Claro, você vai ter que memorizá-los. E eu ainda digo melhor, ao invés de você pegar uma lista infinda de verbos, decorando-os, leia, seja exposto a vídeos, a aulas, a textos em inglês que sejam interessantes para você. E eles vão te ajudar a lembrar, porque foram de uma maneira significativa que você os aprendeu. Nada melhor do que fazer o que a gente gosta e junto a isso colocar o inglês. É por isso que geralmente eu falo, não dou aula de inglês, eu dou aula em inglês. Então, eu falo de algo interessante, legal, divertido, trago o inglês para dentro desse contexto e você consegue aprender de uma maneira mais leve. Para o passado, nós temos duas categorias, verbos regulares e verbos irregulares. E como é que eu vou saber, inglês? Todo verbo que começar com B vai ser regular e com C irregular? Não. Você vai saber aprendendo. E você vai aprender praticando, não tem jeito. Eu só diria para você que de todos os verbos, a maioria são regulares. Os regulares seguem um padrão. Você vai colocar ED ao final. Só para adiantar aqui que o ED tem três sons que eu não vou entrar em detalhe hoje. E às vezes você muda uma partícula para ser linguisticamente mais aceita ou correta. Por exemplo, vou dar aqui três exemplos. Play, para fazer o passado de play, que é brincar. É played. Você coloca ED. Mas o verbo estudar, por exemplo, steady, que termina com Y, eu vou tirar o Y e trocar por IED. O verbo love, por exemplo, já termina com letra E. Eu não vou colocar um ED. Eu vou colocar só D. Mas com o tempo, ao praticar e ao ser exposto a esses verbos, você acaba pegando, eu diria assim, o gingado do verbo. E como funciona? Os verbos irregulares. Meu amor, tem que estudar. Não tem jeito. Por exemplo, o verbo go é o verbo ir. O passado dele é went. Então, por exemplo, eu vou à escola todos os dias. I go to school every day. Ontem, eu fui para uma festa de aniversário. Yesterday, I went. Eu fui to para a birthday party. Uma festa de aniversário. O verbo dormir é sleep. E o passado dele é slept. Ontem, eu dormi tarde. Yesterday, I slept at midnight. Eu dormi à meia-noite. O verbo mais irregular do idioma é o verbo to be. O passado dele é was ou então were. O to be no presente tem três conjugações. Am, is e are. O passado de am e de is é was. E o passado de are é were. Ai, meu Deus, que confusão. Confusão será mesmo? Imagine você que eu vou conjugar o verbo ir no passado. Olha só, gente. O passado é went, não é? Eu fui. I went. Você foi. You went. Ele e ela foram. She, he ou it went. Nós fomos. We went. Eles foram. They went. Vocês foram. You went. Onde é que está a dificuldade? Olha só o português. Nós fomos. Vós fostes. Eles foram. Eu fui. Tu fostes. Ele foi. Olha só. Imagina um, qualquer pessoa de qualquer país aprendendo o português. Vai ter que saber seis conjugações. Então, veja bem. Essa foi a primeira dica sobre o passado simples. Eu sei que eu tenho falado muito sobre o presente simples. Tá? Mas é importante você entender o presente para depois falar do passado, do futuro e outros tempos verbais. Então, essa foi a dica do dia. A gente se vê por aí, falando inglês e não ouvir falar de novo. É isso aí. Crescendo como pessoa. Até mais. See you later. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Obrigado.